Opa, legal! Me ajuda a te ajudar! Não falamos que ia ter novidade na programação do Alpha Channel? Chegamos! Aí, o que esses caras tão... Até imagina, isso aí. Até imagina, ele chega. Pede da frente, você só de mulher. Pede da frente, tá, o pessoal da Espanha. Você acha que eu tenho que conversar com você e o Cafu não? Ele ficou meia hora pra decorar o que tava escrito ali sem olhar. Ouviram o majestadinho e o impulso... Oi, oi, oi! O som que aparece escurece! O que acontece com o Neymar? Ou o que não acontece com o Neymar? Bom, vamos lá. Um pouco passaram do ponto, isso é sem sombra de dúvida. Mas um pouco ele fez com que isso acontecesse. Mas eu vou comer porque a melhor carne da região é aqui. Região é a melhor carne do planeta! Se não for dessa maneira... Você vai chorar, né? Eu não vou chorar. Não vai chorar. Não deveria chorar, porque... Eu tô na frente de um cara que eu sou fã incondicional. Eu não vou chorar. Mas eu vou terminar como eu comecei o programa. A gente volta semana que vem, ó. Obrigado, Ricardo. Tchau. Tchau. Obrigado. Oferecimento Super Grill Churrascaria Gourmet A experiência de compartilhar os diversos sabores da vida. A Super Grill está no mercado há mais de 30 anos. E desde o início, chamou a atenção pela qualidade do churrasco. Um aliado da boa tradição gaúcha e dos melhores frigoríficos, fornecedores de carnes nacionais e importadas. Desde então, a churrascaria tornou-se referência na cidade. Pelo sabor da carne, pela acolhida e pela incansável meta de surpreender seus clientes com o que há de melhor e mais inovador. Agora, nossos clientes podem contar com a Super Grill Churrascaria Gourmet. Isso prova que estamos sempre inovando para oferecer o melhor da gastronomia, nacional e internacional. Super Grill Churrascaria Gourmet. A experiência de compartilhar os diversos sabores da vida.